Delegacia de Polícia do município de Pacajus, aqui vocês observam viaturas da Guarda Municipal. A informação preliminar dá conta de que uma moto teria sido recuperada e com certeza, né, a nossa equipe chegando aqui na DP para colhermos informações nesse sentido, né. Ali vocês observam já os policiais da Guarda Municipal e com certeza, né, vamos obter informação. A moto que teria sido recuperada pela Guarda Municipal é justamente, deixa eu ver aqui, vamos escolher a informação. Ali os policiais civis, no caso o Rafael está por ali, também os guardas, está ali o Jorge. E vamos lá, vamos no calor da ocorrência tentar informação. Jorge, qual a moto que foi recuperada? Essa moto aqui, ela foi recuperada ali naqueles condomínios ali, próximo ao condomínio residencial Buriti? Perfeitamente. Aí no caso lá tem alguma queixa de roubo ou coisa parecida? Tem queixa de roubo ela. Foi roubada a semana passada na... Pé da Branca foi? Foi, perto do sítio da Almi. Pé do sítio da Almi. Os caras fizeram o assalto, deixaram uma roubada e pegaram ela. Quer dizer, aí como vocês tiveram a informação de que essa moto estaria lá naquele condomínio popular? Foi ligação via 153, lá para a guarda, a gente foi averiguar a moto lá dentro da casa. Olha, a importância do telefone 153, né Jorge, que a gente observa aí que a população é um auxílio à população. Com certeza, isso aqui é... Às vezes a pessoa não tem um crédito para ligar, fica até mais fácil para ele fazer a denúncia. Ligação gratuita. Com certeza. E agora o doutor Márcio Chalete vai fazer os devidos procedimentos. Com certeza, o André está aqui para apresentar a moto aqui ao doutor aí. Olha, conversar aqui com o comandante da guarda, o comandante Carvalho, eu acho que é um trabalho, sustento efeito, é um trabalho. Inclusive, até eu conversava com o GCM, o Jorge, o Brasil, e ele relatava para a gente da importância, né, do 153 já em ação, né Jorge, auxiliando a população. É, várias denúncias, né, Chico, né, está chegando para a guarda municipal de Pacajus via 153, né, que já está disponível aí para toda a população. Hoje não foi diferente, recebimos uma denúncia aí, que na mesma casa que semana passada a gente tinha recuperado uma moto, tinha uns elementos dentro com mais uma moto roubada, né. A gente juntei as viaturas, a gente foi até o local, chegando no local, é, por felicidade dos TAN, né, não tinha nenhum dentro da casa, né. Somente a moto, né, a gente recuperou aí, e tu sempre aqui na delegacia de Pacajus para poder apresentar. Esse é o trabalho da guarda municipal, Chico Neto, que não para. A guarda, ela vem trabalhando diuturnamente para dar mais tranquilidade à população de Pacajus. Mas a vista é que essa moto, Chico Neto, ela vinha realizando uma série de assaltos no decorrer dessa semana, certo? É, e a gente já vinha no encalço dela, e hoje de manhã eu juntei as viaturas, e disse, vamos fazer patrulhamento, passa a ser que a gente bata de frente com esses TAN. Mas, para a sorte deles, a gente não conseguiu capturá-los, né, mas recuperamos a moto de um cidadão, que já foi acionado e está vindo aqui para a DP, para recuperar seu bem. Chico Neto, eu queria também salientar que hoje também, hoje, a Guarda Civil por volta de 12h30 da madrugada, recebeu uma denúncia também, vinha 153, certo? Um arrombamento numa loja aqui no centro de Pacajus. De imediato, a composição e a equipe foi até o local, fez o cerco, né? Um dos elementos, infelizmente, conseguiu fugir, né, mas o outro foi capturado, onde foi preso em flagrante. O proprietário da loja é emocionado, agradeceu a Guarda Municipal, porque Chico Neto, ele disse para nós que se não fosse a ação rápida da Guarda, ele ia ter que fechar o comércio, porque o homem estava levando tudo de dentro do seu estabelecimento. Então, se não fosse a ação rápida da Guarda Civil, ele me alegou que iria ter que fechar a loja, porque todos os seus pertences, seus objetos, iam ser furtados. Mas, graças a Deus, a Guarda Civil está na rua de outurnamente, você vê uma ocorrência dessa, às 12h30 da madrugada, a Guarda na rua patrulhando, e conseguiu evitar, né, que o cidadão fosse lesado, né, Chico Neto? Essa loja fica no centro da cidade de Pacajus, e mais uma vez a Guarda mostrando serviço. Acho que é importante salientar também, tem uma moto como essa, ela que foi, segundo o próprio Brasil, falou para a gente, ela foi subtraída, posso pôr ler o cílio do Almir na Pedra Branca. Isso, ela foi roubada semana passada, né? A própria composição da Guarda recebeu essa ocorrência, e desde semana passada que a gente estava no encalço dela, e hoje a gente conseguiu recuperar. Dessa forma, a gente encerra essa matéria, parabenizando a Guarda Municipal de Pacajus pelo trabalho realizado nessa manhã de quarta-feira aqui no nosso município. Com certeza, um trabalho ativo, um trabalho que requer atenção, perícia, enfim. É dessa forma, a Guarda dando segurança aqui na Delegacia de Polícia do município de Pacajus, os procedimentos estão sendo tomados. Foram essas as informações. Eu volto com você, Alex Montenegro. Obrigado.